Zacarias e Malaquias é o sol da justiça e não se apagará Em Mateus é o filho de Deus a salvar Em Marcos é a mão de Deus a operar Em Lucas é o filho do homem andar Em João é a porta do céu para o homem passar Em Atos é luz para pau Romanos é a nossa justificação Coríntios nos limpa de todo pecado Em Galatas redime sua criação Efésios é nossa riqueza insondável Em Filipenses ele é o sofrido Em Colossenses ele é a plenitude Tessalonicenses é rei Timóteo é mediador